A história começa contando sobre um povo que vivia em paz, mas nas sombras surgiu um terrível monstro que devastou tudo que encontrou em seu caminho. Mas em momentos difíceis sempre surge um herói, ou nesse caso uma heroína. Uma valente guerreira que criou uma elite de valentes guerreiros e juraram que seus descendentes sempre lutarão pela paz de seu povo. Jamais eles devem baixar a guarda, já que os monstros sempre estarão à espreita. Mil anos depois o reino nomeia a nova elite de cavaleiros que cuidariam da cidade, e é aqui que conhecemos um dos nossos protagonistas. Ele é um plebeu que, apesar de não pertencer à família real, a rainha o escolheu para fazer parte dos cavaleiros. Isso porque ela viu a nobreza em seu interior. Ao permitir que alguém que não fazia parte da linhagem real ser formado como cavaleiro, ela quebrou a regra de mil anos. Também conhecemos Ambrosius, que é um descendente direto da grande guerreira. Embora ele tenha sangue real, todas as atenções caem sobre Ballester. Eles conversam lá e Ballester tem medo de um dia ser rejeitada por não ter o sangue real. Mas Ambrosius diz que ele é o melhor, não tem nem por que se preocupar com isso. Percebemos que os dois são um casal e enquanto se preparavam para a nomeação aparece todo o deus. E diz que não concorda com a ideia dele ser um cavaleiro. O assistente entrega a Ballester sua espada e antes que ele possa pensar e dar o troco naquele cara, a diretora aparece. Ela dá um discurso motivacional e diz a Ballester que hoje à noite o público veria os verdadeiros cavaleiros. Agora, dentro de uma grande arena, a rainha declara Ambrosius como um cavaleiro e é chegar a vez de Ballester. A rainha diz que a partir daquele dia, qualquer um sem indiscriminação poderia se tornar um cavaleiro, basta merecer de fato. E quando ela começa a nomeá-lo, o público fica em silêncio e Ballester pensa que foi rejeitado, pois a rainha ficou calada. Mas o real motivo era que sua espada havia ficado com uma cor verde e acaba disparando um raio de energia em cima da rainha e acaba a matando. Ambrosius corta o seu braço com a sua espada, mas foi tarde demais e Ballester consegue escapar daquele lugar. Uma garota está andando no meio de toda essa confusão com todos à procura de Ballester. É, essa é a nossa protagonista. Voltamos para Ballester e vemos que é o melhor estilo Homem de Ferro. Ele está colocando um braço biônico, mas alguém bate em sua porta. Ele abre a porta e não vê ninguém ali, mas quando entra novamente em sua casa, ele se assusta quando vê Nimona, a garota que havia o seguido. Ela se oferece para ajudá-lo, já que ela pensa que Ballester é um vilão. Mas ao contrário do que ela imaginava, ele apenas queria encontrar provas de sua inocência. Nimona fala que se ele aparecer no reino, será preso de qualquer jeito, mas ele não a escuta e vai até lá. Logicamente né pessoal, ele é preso logo após ser visto. A diretora aparece para visitá-la em sua cela e ele tenta explicar tudo para ela, mas ela se sente traída e não quer escutar nada. Quando a diretora sai, Nimona aparece em sua cela e ajuda ele a escapar. Ele nota que essa garota é completamente maluca e os alarmes disparam e Nimona fica toda feliz, pois é hora de enfrentar os guardas. Ballester diz que não quer nada disso e sai correndo e Ambrosius aparece e diz que realmente ele queria acabar com tudo. Nimona pensa que ele é seu grande rival e ambos fogem até um quarto de limpeza para se esconder. Ele ainda está triste porque Ambrosius não acredita em sua inocência e não quer continuar lutando. Nimona apenas diz que para sair daquele lugar, ele precisa confiar nela. Ela se transforma em um renunceronte e sai com Ballester em suas costas e percebemos que ela pode se transformar em vários animais, até mesmo em uma baleia. E depois que eles conseguem sair dali, ela vê todo o castelo explodir e Ballester desmaiando. Quando ele acorda, logo pensa que era um pesadelo, mas Nimona logo diz para ficar à vontade no lugar. Ele lembra sobre a habilidade dela de se transformar em animais, então ele o chama de monstro. O que a deixa com muita raiva, então ela pergunta por que Nimona o ajuda. Ela conta que os dois têm coisas em comum, incluindo o fato de serem odiados. Ballester então decide ir atrás de um escudeiro, já que ele foi o último a tocar em sua espada antes da coroação. Nimona quer ajudar ele, mas embora ele tente recusar, sabe que ela será uma grande ajuda. Mas ele coloca algumas condições dela obedecerem tudo que ele mandar. E no castelo, todos colocam a culpa em Ambrosius, por não ter conseguido impedir os dois de fugirem. Então ele decide que vai prender os dois de uma vez por todas. Quando chegam ao reino, Nimona e Ballester descobrem que todo o reino está sob vigilância, mas o muro pode estar desprotegido. Eles vão ali pelo subterrâneo e Nimona percebe que também pode assumir formas humanas de disfarce. Assumindo a forma de Ballester e distrai as guardas para que ele possa entrar ali no trem. Só que Ambrosius está ali olhando as câmeras de vigilância e vê que ele conseguiu entrar ali no trem. Ballester pergunta para Nimona como ela conseguiu esses poderes. Ele percebe que ela está inventando a história e quer esconder a verdade. Quando chegam ao seu destino, Ambrosius e seus homens já estavam os aguardando e ela se transforma em uma gorila e ambos conseguem escapar. Eles chegam ao mercado e Nimona se transforma em um garotinho chamando a atenção dos guardas. Eles conseguem sequestrar o escudeiro e fogem em um veículo voador. Em um local seguro, eles vão interrogar o escudeiro, mas Ballester nota que ela tem uma flecha em sua perna e decide ajudá-la. O escudeiro acorda e os dois ali notam que ele não é o culpado, já que deve ter entrado em uma armadilha. Então mostra um vídeo onde vemos que a diretora trocou as espadas antes da cerimônia. O escudeiro pediu até desculpa, mas não conseguiu avisar a tempo, né? Ballester então decide não revelar o vídeo e acabar com o Instituto. Mas primeiro ir atrás de Ambrosius para mostrar a verdade. Nimona diz que não, não deve confiar em ninguém e que o muro é uma farsa, pois supostamente separa os heróis dos monstros. Ambrosius está junto com a diretora a caminho do Instituto e quando eles chegam para sua surpresa, Nimona e Ballester estavam esperando eles. Quando Ballester vai mostrar o vídeo e revelar a verdade, um tiro acaba destruindo o aparelho. Ambrosius diz a garota para se revelar de verdade, então ela se empolga pois finalmente vai mostrar suas habilidades. Ela se transforma em um gorila e vários animais e enfrenta os guardas, enquanto Ballester e Ambrosius se enfrentam. Nesse momento Ballester poupou a vida de Ambrosius, mas os guardas restantes se juntam e começam a espancar Ballester. Nimona vê essa situação e se revolta, se transformando em um monstro gigante para protegê-lo e dessa forma acabando com todos os guardas. Ela ainda consegue salvar uma garota, mas a mesma chamando ela de monstro, deixando ela bem triste. E quando ela iria ser capturada, Ballester apareceu e salva, tirando ela dali. Chegando ao esconderijo, Nimona diz que está muito chateada, pois todos no reino querem acabar com eles. Isso, porque eles eram apenas diferentes. Ballester diz que é a hora de atravessarem para o outro lado e antes de ir, Nimona diz que precisa limpar a reputação deles. Ambrosius vai lá conversar com a diretora e pergunta para ela porque ele quer respostas e ela diz que a rainha queria mudar o estilo de reinado. E ela não estava disposta a permitir isso. A diretora acreditava que desde que Ballester empunhou a espada, se criou uma rachadura no muro e essa rachadura trouxe monstros ao reino. Para a surpresa de Ambrosius, a diretora mostrou a real espada de Ballester. É, o verdadeiro Ballester estava ali filmando tudo e Nimona já tinha assumido a forma de Ambrosius para enganá-la. Eles conseguem lhe escapar então com todas as provas, soltando o vídeo em todas as plataformas para mostrar a verdadeira face da diretora. E quando o verdadeiro Ambrosius chega para prendê-la, a diretora mostra um pergaminho antigo. E após isso, Ambrosius convida Ballester para um bar. Eles olham para a TV e a diretora estava fazendo um pronunciamento culpando Ballester e Nimona por tudo que havia acontecido no reino. E Ambrosius diz que Nimona é a verdadeira culpada. Isso porque na verdade ela é um monstro. Ballester sai para perguntar a verdade a Nimona e após fazê-la se sentir um monstro, os guardas aparecem. Nimona se transforma e sai do local completamente arrasada pela floresta. Ela acaba indo parar em um poço e se recorda do dia em que conheceu a grande guerreira. Ela se sentia solitária e a conheceu. As duas começaram uma grande amizade até que Nimona mostrou seus poderes para ela. A guerreira não se assustou e se tornaram ainda mais amigas. Porém, os adultos do bilarejo descobriram a verdade sobre Nimona e afastaram sua amiga dela. A guerreira então virou as costas para ela e ficou do lado do seu povo, mandando ela voltar às sombras de onde havia vindo. Todas essas memórias fazem com que ela liberte o verdadeiro monstro dela de si, um gigante colossal. E algo está vindo atacar a cidade. Estamos olhando para Nimona como um caju. E a diretora pede todas as reforças disponíveis para proteger a todos e atraí-la até o muro. A cidade é totalmente atacada e começa a ser evacuada. E Ambrosius descobre que a diretora colocou os canhões ali no muro, apontando para Nimona. Não importando se esses disparos podiam matar pessoas inocentes. A diretora nem parece se importar e continua mandando ataque em Nimona. Sente os golpes e acaba caindo ali perto da estátua da grande guerreira que foi sua amiga. Ela está prestes a enfiar a espada da estátua em seu peito e terminar o seu sofrimento. Mas neste momento, ela é interrompida por Ballester que se recusa a perder a sua amiga. Então ele pede perdão para ela e promete nunca mais deixar ela sozinha. Com todos da cidade vendo essa cena pelo telão. Nimona então retorna a sua forma original e cai exausta nos braços de Ballester. A diretora pede para todos se aproveitarem e matarem ambos. Mas Ambrosius assume a frente e diz que todos vão se recusar. A diretora acaba então soltando um raio e matando vários guardas. Nimona diz que ela vai fazer a coisa certa agora. E se transformar em uma grande fênix indo na direção do canhão. Dessa forma, ela vai destruir impedindo que acerte os habitantes da cidade. Mas a gente vê que Nimona não resiste ao impacto. Ambrosius então vem para consolar Ballester e o muro começa a desabar. Todo o povo começa a fazer um tributo para Nimona. Levando oferendas ao muro onde ela perdeu a vida protegendo todos. Ballester retorna ao esconderijo e arruma tudo. Ele sente uma presença na porta e vai correndo para ver quem estava ali. Ele não encontra nada, mas escuta uma voz atrás dele chamando. E esse foi o resumão do filme Nimona. Disponível na Netflix. Se você gostou desse vídeo, então já deixa o comentário aqui embaixo. Pedindo algum resumão de outro filme que você queira. Se inscreve no canal e o like no vídeo.